Começando essa terça-feira, a FIP, é ué, com dois P's, Feira Internacional de Pedras Preciosas. O evento não foi interrompido durante o agravamento da pandemia, ele era realizado no Expo Minas em Teófilo. Antônio, 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 que vai explicar essa história aqui da pandemia aqui, Antônio, a informação, o evento parou, não parou? No começo do seu ao vivo, eu falei, ele tá no lugar que tem riqueza. Fala aí, Antônio. E com a média, nós estamos aqui no Centro de Convenções e Eventos de Teófilo e Flotone Espominas, onde já começou a 31ª edição da Feira Internacional de Pedras Preciosas. Muito obrigado pela luz aí, viu? Muito obrigado. 31ª edição da Feira Internacional de Pedras Preciosas, aqui no Espominas, em Teófilo e Flotone. O Vitor Cui vai dar uma geral para a feira, que tem em torno de mais de 200 expositores esse ano, um crescimento de 30%. E isso é importante, Nicometes. Por quê? Porque a Feira Internacional de Teoflotone foi o único evento do calendário anual no mundo que não parou as atividades mesmo durante a pandemia da Covid-19. E isso atraiu esse ano um crescimento de 30% no número de participantes, com mercadorias diferenciadas. Nós vamos mostrar isso na nossa programação, inclusive esse ano, com algumas novidades. Então, eu vou conversar com o Leonardo Souto, que é o anfitrião, é o presidente da GEA, o organizador. Léo, as primeiras movimentações já atingiram a expectativa? Com certeza, Fantônio. A gente fica sempre apreensivo, mas eu já estava com uma satisfação muito grande pela repercussão desse evento, depois de dois anos de pandemia, como você mesmo bem disse, que nós mantivemos essa data. Então, esse ano foi como abrir uma gaiola. Todo mundo quer o reencontro, todo mundo quer uma feira presencial e, para grata surpresa, nós tivemos um crescimento e posso dizer que já atingimos a expectativa, né? A cidade e a região estão em festa, hotéis lotados, comércio ativado e, se Deus quiser, vamos ter um ano aí de pós-venda para garantir o sustento de muitas famílias, de muitas áreas dos nossos setores aqui em Tioflatone e região. Inclusive, vocês têm também atividades extra-feira, um happy hour. É, esse ano a gente teve a promessa de expositores aqui no setor de peças ornamentais e semijóias, que vão fazer para o pessoal do varejo o preço de atacado. E, com isso, nós criamos também um circuito paralelo, para atrair esse público local, que vai ser, que é o circuito FIP, que é, depois do fechamento do evento, a gente ter esse happy hour aqui, tão merecido. A população de Tioflatone da região pode participar? Com certeza, pode e deve participar. Venham ver, venham conhecer as nossas belezas e as nossas riquezas. Não podemos deixar esquecida só no chão ou ir brilhar para outros lados do mundo, não. Agradecer ao Leonardo Souto. Ô, Nicomedes, nós temos aqui, o Carlos está atendendo um cliente ali, mas é importante que tem comerciantes que participaram de todas as edições da feira e estão satisfeitos de poder ter, esse ano, essa oportunidade do público, esse contato mais direto, com mais tranquilidade, e isso é muito importante. Então, as pessoas podem aproveitar. Deixa eu ver, o Carlinhos acabou de atender um cliente aqui. O Carlinhos já está vendendo? Graças a Deus, né? Já começamos as vendas. Não só nós, mas acho que todo mundo aí, se Deus quiser, torcer para todo mundo, né? Fazer um bom negócio e a vida continua. E nós estamos aqui, mais uma vez, persistindo e, se Deus quiser, a expectativa é muito grande para esse ano. Agradecer ao Carlinhos. Ô, Nicomedes, aqui está bom, só falta você. Você vai vir comprar pedras aqui, né, Nicomedes? Me ajuda aí, dá um pulinho aqui para poder aproveitar, até mostrar mais um pouquinho. Ali ao fundo são as bancas, em torno de 150 bancas aproximadamente, mais 65 estandes com mercadorias de todos os aspectos, desde a Esmeralda, Turmalina, Turmalina Paraíba. Temos pedras de todos os gostos. Nicomedes, eu estou esperando você aqui na cidade, em que você agora é cidadão honorário de Teoflotano, então estou esperando você aqui na feira para fazer uma compra da sua pedra preferida. Já até recebi encomenda aqui, Nicomedes? Já recebi encomenda aqui para poder comprar umas pedras aqui, encaminhar aí para o governador Valadares. Então, vamos atender isso aí também. E, importante, que a população participe. 31ª edição da Feira Internacional de Pedras já está funcionando, de 10 da manhã às 6 da tarde, Nicomedes. Tá, eu entendi todos os recados aí sobre a feira e tudo. Agora, essa parte de comprar pedra, quanto que custa uma pedra aí, Fantônio? Só por curiosidade. Nicomedes, eu te garanto, não posso revelar os valores, mas eu te garanto que aqui tem o produto e o valor de acordo com o tamanho do seu bolso. Ou seja, uma pedra bem pequenininha, que custa pouquinho, aí eu vou lá comprar. Tá certo, Fantônio? A gente vai se falando. Vou fazer o possível para estar aí com vocês na sexta-feira, com certeza. Obrigado, Fantônio e Pesso e Vitor Cui. E prosperidade sempre é essa feira, né? Que movimenta milhões. Tem muitos amigos que mexem com pedras preciosas. Alô, Manel Oliveira, o Manel deve estar aí, né? Nosso fuzileiro naval. Alô, Manel?